O passado não tá pronto não, pô. Ficou na hora que tu saiu. Aí ele saiu e parou e depois começou a sair. Ô, 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 tá pra trabalhar outro. Fica a capa ali a tona aí, Gui. É. Aquele lado não tá totou não. Bota mesmo na tela assim, ó. Hã? Puxa doido pode ser teu. Eu tô queimando aquele dia que eu tô acostumado a tu hoje de novo. Ah, ah, ah. Temos do rolo é isso aí, ó. Mas na camela hoje não vai, pô. Tem jogo hoje, rapazi. O jogo é fora hoje, pô. Chegou a pé, mô, ó. Chegou a pé, mô, ó. Ei, vinho, falta duas estacas ali ainda, né? Falta dois ainda, ó. Bora, bora. Falta aqui, ó. Três. Mais uma hora dessa, pô. A brincadeira tá boa, hein. Aí, a pancadinha. Tão me descontou aí, ó. Tá boa aqui, ó. Só tá bom. Vamos lá. . 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